Hoje venho-vos falar de 12 livros que marcaram o meu ano de 2017. Não são necessariamente os meus livros favoritos, alguns são, mas não têm que ser necessariamente livros favoritos, mas foram 12 livros que marcaram as minhas leituras, que foram grandes surpresas e que, de alguma maneira, moldaram ou ajudaram a moldar o meu ano. Não vou dizê-los por nenhuma ordem, a não ser a ordem de livros que eu tenho físicos, livros que ou me foram emprestados ou livros que eu não tenho em formato físico. Um deles foi, um dos livros que me marcou o meu ano foi o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Um clássico que eu não estava à espera de gostar tanto ou que me marcasse tanto. É um clássico e uma distopia. A minha estreia nas biografias foi este ano. Li duas, uma foi em formato banda desenhada, mas que eu irei falar mais à frente. E a outra foi Shirley Jackson, A Rather Haunted Life, de Ruth Franklin, que é uma biografia sobre a autora americana Shirley Jackson e que eu adorei imenso. E lá está. É um livro que eu vou querer reler um dia destes. Uma das grandes surpresas e um dos poucos livros, um dos livros de fantasia que eu li ao longo do ano, American Gods, do Neil Gaiman. Eu já sabia que a escrita do Neil Gaiman era boa. Eu já gostava de algumas coisas escritas pelo autor e adorei a história que ele criou com American Gods. Desde a inspiração dos deuses do panteão nórdico, à maneira como ele apresenta a história, à maneira como ele consegue ir beber ao panteão nórdico e ao mesmo tempo trazer um pouco das personagens para a história, está fantástico. Um livro que anda nas bocas do mundo. The Crow Girl, da dupla Erika Axelsund. Foi um livro que marcou mesmo o meu ano. E é um livro fantástico. Eu tentei fazer uma opinião sobre ele, mas eu penso que falhei resondamente. Na medida em que este é um livro que vocês devem entrar sem saber a grande coisa. E ele tem muito, muito, muito por onde se lhe pega. A história é muito rica, mas também é uma história muito pesada. Eu adorei. Não podia faltar um Stephen King nesta lista, não é? For Past Midnight. Quatro novelas. Eu estava com muitas expectativas para as duas primeiras novelas, porque já tinha ouvido falar muito sobre elas. que são The Langoliers, que é a primeira, e a segunda, Secret Window, Secret Garden. Ambas têm adaptações cinematográficas. Não fiquei... quando as leí não achei que tinham ficado um bocadinho aquém das expectativas. No entanto, as outras duas novelas, The Library Policeman e The Sun Dog, deram completamente a volta ao livro. São excepcionais. E fizeram-me pôr este livro nesta lista. The Light Fantastic, do Terry Pratchett. O segundo livro que eu li do autor e que me fez completamente apaixonar pela escrita dele. E também por esta série, The Squirrel. Este livro acaba por representar todos os livros que eu li da série. São fenomenais. E uma série que eu vou querer ler e reler. Até ao fim dos meus dias. Um autor português, David Soares. Três contos de questão neste livro, que é A Luz Miserável. David Soares é um dos meus autores preferidos portugueses. Somente neste género que não é tão habitual. E a sua escrita também não é habitual. Pelo menos, eu não conheço muitos autores que escrevam como ele escreve. Um livro de banda desenhada, Que é o em Tel Aviv, de Asaf Hanukkah. Que é absolutamente fenomenal. E que nos abre uma janela, não só para a vida do autor. Mas também sobre a vida na sociedade israelita. Os outros livros que eu vou mencionar foram livros que eu li em formato digital. Ou que me foram emprestados. Shaking Hands with Death, do Terry Pratchett. É um livro e uma talk que o autor escreveu. Extremamente interessante. Bastante pessoal, na medida em que está ligado com a doença, com a doença que ele tinha. E também com uma posição que ele quis ter, em relação à morte medicamente assistida. É fenomenal esta conversa e que eu recomendo a todas as pessoas ouvirem ou lerem. A outra biografia, em formato de banda desenhada, que eu li este ano. Fun Home, a Family Tragic Comic, de Alison Batchel. Que é um dos livros favoritos do ano, de sempre. A arte é fenomenal. A história também. Os Vampiros de Filipe Melo e Juan Cávia. Mais um autor português nesta lista. Eu adorei este livro. Se quiserem saber uma opinião em maior detalhe sobre este livro, eu deixo um link ou aqui em cima, ou na descrição. E por último, o The Mirror of Love, escrito por Alan Moore e com grafismos de José Villarrubia. Que é um poema absolutamente fenomenal. Eu, ultimamente, não tenho lido muita poesia, mas este é definitivamente um poema fantástico. Tenho que agradecer à Olga por me terem emprestado Os Vampiros, do Filipe Melo e de Juan Cávia, e à Cristina por me terem emprestado o The Mirror of Love, do Alan Moore. Foram dois livros e duas leituras absolutamente fenomenais e livros que, mais uma vez, marcaram o meu ano de 2017. E vocês também tiveram livros que marcaram o vosso ano? Digam-me nos comentários e... Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.